Olá, muito bem, desenvolvimento da radicultura. Hoje acompanhando um torneio de vôlei aqui no Museu de Pinhão, feminino. Cristiano, gostaria de falar sobre como foi criado o time de vôlei master, né? O objetivo aqui é juntar as amigas, reunir e praticar esse esporte do vôlei, né? Sim, o vôlei master Pinhão já existe há mais de 20 anos, era treinado pelo professor Geraldo, atualmente a nossa treinadora é a Dinha, e é uma união de pessoas que amam o vôlei e que querem estar praticando um esporte. Hoje o time conta com quantas meninas? Em torno de 30 meninas, no período do inverno dá uma diminuída, mas é em torno de 30 mulheres que vêm praticar o esporte duas vezes por semana. Então hoje aqui no torneio não está o time completo, né? Não, nós estamos, hoje nós formamos dois times e ainda tem várias que não puderam participar, que tem outros compromissos no dia de hoje. Nelly, gostaria que se falasse, vocês treinam todo dia? Não, nós treinamos duas vezes por semana, nas terças e quintas, duas horas por noite. E eu costumo dizer que isso para a gente, que todo mundo trabalha, tem uma profissão, é uma terapia, além de formar um círculo de amizades, de interagir com outras pessoas de outros municípios, é muito bom. Além de praticar exercícios, também faz novas amizades, né? Com certeza, além de estar praticando exercícios, você forma um círculo de amizades. Eu digo que aqui você conhece de verdade cada pessoa. Hoje aqui tem, hoje aqui no torneio tem sete times, né? Tem times de Guarapuá, vocês do Pinhão, é um novo círculo de amizade, a gente nova essa amizade que estão fazendo hoje. Com certeza, tem alguns times de Guarapuá, a gente costuma fazer de vez em quando, uns amistosos, elas vêm, a gente vai, já interage. Mas isso só vem a aumentar esse laço de amizade, interagir com outras pessoas. Silvia, a gente gostaria que você falasse também sobre o time, como que você entrou, como que você entrou, fazia parte do time do Volo Master. Na verdade, o intuito era uma forma de lazer, entre as mulheres, que eu digo, casadas, porque não tínhamos nenhuma atividade aqui no município. E, na verdade, foi para buscar esse tipo de entretenimento. E, querendo ou não, eles já começaram a cobrar, que a gente tem que sair para fora, porque foi criado em torneios o Master. E nós nunca... O intuito, na verdade, não era para participar de nada, era só para brincar mesmo. Mas a gente vai. Como diz, umas querendo se aposentar, outras entrando, mas a maioria é casada. Tem família. Tem família. Então, começou numa brincadeira, que hoje, agora, leva a coisa a sério, né? Pois é. É verdade. Uma brincadeira a sério. Uma mensagem de agradecimento da equipe aí, quem vestiu a camisa aí, para a professora também, que está ajudando vocês. Ah, e na verdade, eu gostaria de agradecer a todo mundo, o município, a Secretaria de Esportes, e a colaboração de todos que vieram e participar do evento, porque é um dia diferente. Eduarda, a gente gostaria que você falasse sobre esse time de vôlei feminino aqui do Pinhão. Gente, você com uma pouca idade, já sendo destaque desta equipe aqui, a gente, pelo seu tamanho, pela idade que você tem, gostaria de falar mais sobre esse time de vôlei aqui, e se tornei que você está participando aqui no município de Pinhão. Bom, aqui, eu comecei bem novinha, assim. Minha mãe joga vôlei, meu pai e minha mãe, eles são professores de educação física, e eles me incentivaram a vir para vôlei, e agora eu vim aqui fazer o teste, e me chamaram para jogar, ser levantadora, o que eu sou, né, e também para incentivar as outras pessoas, né, que, igual você falou, eu tão novinha, já estou aqui no jogo, e as meninas que querem que sejam bem incentivadas para ter um bom sucesso, quando ficarem mais velhas, e serem boas na posição que forem. E você estava falando que o time de vocês vai disputar o Paranaense, né, é esse mesmo time que está aqui ou não? É, não, só que tem o sub-14, o 16 e o 18, e daí são divididos. Eu sou do 14 ainda, que são as idades, né, do sub-14 até 13 anos, e daí vai indo as idades. Então, sub-14, que você faz parte, você vai representar o município no Paranaense? Sim, e daí a gente vai para a próxima etapa, só em outubro, que a gente foi na última etapa, né, que foi em Irati, foi no mês passado ainda, que a gente foi, a gente ficou dois dias lá e tal, e foi bem legal. Eduardo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de agradecimento para a equipe, mentir para os teus pais aí, que são profissionais de deficiência física, que vê essa camisa, né, que estão apoiando, mentir você, né, uma mensagem de agradecimento aí para a equipe, também para os teus pais. Eu queria agradecer, né, a todos que me incentivaram, que falaram para eu ser da equipe, que gostaram do meu incentivo, e também que eles sigam o que eles quiserem, se eles querem ser jogador de vôlei, médico, qualquer coisa assim, que eles sejam e acreditem nos seus sonhos.